Em 2018, mostramos-lhe imagens de locomotivas, carruagens, automotoras, abandonadas nas oficinas da CP. O governo disse, na altura, que o material era obsoleto e, repará-lo, não resolveria o problema da ferrovia. Mas, afinal, dois anos depois, está tudo a ser recuperado. Entre o material abandonado, os técnicos encontraram locomotivas com poucos quilómetros e até uma automotora com revisão feita. Que estava parada. Há quase 10 anos que esta locomotiva elétrica não se mexe nem um centímetro. Podia estar a puxar carruagens, mas tem estado no entroncamento a ver os comboios passar. Esta e outras 20. Movimentam-se agora pela primeira vez desde 2012. As quatro, que agora seguem viagem, têm como destino contumil, no Porto, a 200 quilómetros de distância. Aí vão encontrar-se com as sete irmãs gémeas, cinco já estão prontas a andar, duas quase. Quando cheguei ao entroncamento, encontrei locomotivas que, pronto, notava-se que tinham estado paradas 10 anos, em que, pronto, especialmente, exteriormente, apresentavam um estado de degradação considerável. Mas, interiormente, encontrei locomotivas que a maior parte delas estava praticamente intacta. Depois de tanto tempo em estado de abandono, à chuva e ao calor, há muito trabalho pela frente. As locomotivas não estavam para abate, estavam encostadas, mas nem sequer havia um plano de as manter ao serviço, de lhes pegar volta a meia-volta, como quem tem um carro velho na garagem, e dar-lhe uma voltinha para ver se aquilo ainda funciona. Doze destas locomotivas foram fabricadas em 1974 e nove em 87. Mas, apesar da idade, os engenheiros perceberam que a maior parte estava em condições de funcionar, sem precisar de reparações profundas ao nível mecânico. É mais uma recuperação a nível da imagem que propriamente pôr a parte que a move a funcionar. A nível mecânica, elétrica, elas estão bastante fiáveis. A nível de chaparia, estão bastante danificadas, devido a estes anos todos que nos tiveram operacionais e à sua falta de manutenção. Para mim, são uma locomotiva, acho que está mais justificada elas andarem ao serviço, devido à fiabilidade delas e aos custos de manutenção delas serem acessíveis. Mas, afinal, que custos são esses? Caro não é. Pelo preço de uma locomotiva nova, nós iremos conseguir pôr a frota toda ao serviço. O regresso deste material ao serviço é hoje considerado fundamental. É que, nos últimos anos, a ferrovia está em situação de colapso. As supressões intensificaram-se a partir de 2018. E a sobrelotação dos comboios passou a fazer parte do dia-a-dia dos passageiros. Ficava todos os dias as cheias carruagens. Imagens difíceis de explicar, quando havia material circulante parado à porta das oficinas, em estado de abandono. Carruagens, automotoras e locomotivas, que em novembro de 2018, a SIC mostrou. Nenhuma empresa passa mais de 10 anos sem contratar ninguém, com as pessoas a irem para a reforma, sem ter problemas depois na disponibilidade de mão de obra. Os problemas da ferrovia estiveram camuflados, mas tornaram-se mais visíveis a partir do momento em que mais pessoas começaram a transpor estas portas. E em 2019, a ferrovia atingiu um valor recorde no número de passageiros. Mas para se perceber como chegámos até aqui, é preciso recuar até 2008. Ainda antes da entrada da troika em Portugal, já o número de profissionais das oficinas da EMEF estava a diminuir. Algo pouco perceptível, porque ao mesmo tempo diminuía também o número de passageiros. Foram menos 30 milhões em sete anos. Até que, em 2013, tudo mudou. O número de passageiros cresceu brutalmente, um crescimento que não foi acompanhado na parte da manutenção dos comboios. Sem autorização para contratar e sem autorização para reparar material encostado, o resultado foi o que se viu. Confrontado em 2018, o na altura ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, disse que as locomotivas que foram identificadas na reportagem são de tração elétrica. Locomotivas antigas, descontinuadas e obsoletas, que foram substituídas nas circulações de longo curso por material mais moderno. Mas o que se encontrou à porta das oficinas não foi nada disso. Nós tínhamos locomotivas que tinham entre 39 mil quilómetros após grande reparação, até locomotivas que têm 250 mil quilómetros após essa grande reparação. Quando essa grande reparação lhes garante uma vida útil de 550 mil quilómetros. Portanto, 39 mil quilómetros numa locomotiva é o quê? Quer dizer que ela estava nova. É a locomotiva 2-611. Tinha 38 mil 691 quilómetros quando foi encostada. Pouco mais do que um alfa pendular faz em apenas um mês. Mas há mais. Muitas das locomotivas pararam e ainda estavam prontas a operar. Ou seja, tinham acabado de fazer o R. O R é uma revisão mais profunda e muitas delas tinham acabado de fazer o R. Nesse R foram instalados autómatos para controlo de velocidade, comando múltiplo e renovadas as cabines. As contas reis? O R está a engatar a 1.430. Uma revisão profunda que custou quase 200 mil euros vezes 21 locomotivas. Não faz sentido é estar-se a fazer uma revisão e depois encostar-se logo a seguir. Contactámos o ex-ministro Pedro Marques, agora eurodeputado, para que nos explicasse por que razão considerou antigas, obsoletas e descontinuadas locomotivas que afinal estavam em condições de circular. Compreendo a questão, mas tenho como princípio que julgo ser correto não me pronunciar sobre as decisões de quem me sucedeu. No entanto, a SIC não fez nenhuma pergunta sobre as decisões do sucessor de Pedro Marques. Todas as questões diziam respeito ao período em que o agora eurodeputado socialista foi ministro. Voltámos a contactar Pedro Marques, mas a resposta manteve-se. Eu diria que ele deve ter dado essas declarações mediante o parecer de alguém técnico que lhe deu que não as queria funcionar, não é? Podem ser pareceres comerciais, do ponto de vista técnico, nada obstava a que fosse feita uma revisão como está a ser feita neste momento. Como está a ser feita neste momento. Alguns até já foi feitos e já não a circular, portanto, do ponto de vista técnico é possível. Portanto, é possível que foi feito. José Carlos Barbosa é diretor de Engenharia e Manutenção na CP, um dos responsáveis por tornar realidade o que há dois anos governo e CP diziam ser impossível. Se me pergunta se é uma decisão certa para elas, eu continuo a dizer que foi uma decisão errada, porque estas locomotivas trabalham na França, trabalham na Holanda, trabalham na Bélgica, não é? Há centenas destas locomotivas pela Europa fora a funcionar. E cinco já estão ao serviço. Hoje a viagem é curta, com Tomil, Campanhã e São Bento, com três carruagens Schindler às costas. Também elas, uma maravilha para os amantes da ferrovia. Pode não parecer, mas estas carruagens, brancas e vermelhas, pintadas de fresco e a cheirar a novo, já têm 70 anos. Hoje estão de cara lavada, mas quando chegaram à oficina de Guifões, em Matosinhos, vinham assim. Estavam aparcadas aí no parque da estação de CP há alguns anos e vieram em estado deplorável, como é natural, como estavam paradas, à chuva, ao vento, e vêm muito degradadas. Interiormente, exteriormente, tudo degradado. Aos 58 anos e com 33 de serviço, José Moraes conhece estas carruagens como ninguém. Duplamente satisfeito por ver a oficina de Guifões reabrir, depois do encerramento no tempo da Troika, e por ver este material parado há quase 20 anos, ganhar vida nova. Isolamento novo, teto novo. Isto fica com um cheiro novo, é verdade. Basta olhar, ainda conseguimos ver aqui este interior, o que é todo refeito. Digamos que é nova, ela fica nova por dentro. Todo o material que é reparado é sujeito a ensaios, a testes, estados e dinâmicos, que só depois de serem aprovados nestes testes é que vão para o serviço. Então, este material está perfeitamente, ao nível de segurança, está perfeitamente ao nível do material mais recedo. Carruagens perfeitas para a linha do Douro, que também vai receber estas SOREFAM quando estiverem recuperadas. Essas carruagens sim, elas já fazem parte da paisagem do Douro, não é? São carruagens que são bastante confortáveis, têm interiores amplos, têm janelas panorâmicas, têm janelas de abrir para os passageiros tirarem fotografias, nas belas paisagens do Douro. Para o Sr. Bono, temos que comprar veículos com ar-condicionado e portas largas, com abertura rápida, para permitir entrar a descida de passageiros. Ainda assim, não podendo ser usadas por um serviço suburbano, o facto de serem utilizadas no Douro permite libertar material ou não? Sim, claro que sim. Colocando este material na linha do Douro, que está perfeitamente acertado lá, permite deslocar outro material para outras linhas. Ou seja, uma solução que podia ter evitado o drama da sublutação e das supressões constantes na linha do Oeste que mostramos em 2018. No ano anterior, o presidente da CP tinha deixado a liderança da empresa em alegada divergência com o ministro Pedro Marques. Com o número de passageiros a crescer de ano para ano, Manuel Queiroz propôs ao governo comprar comboios novos. No plano CP21, defendia que era imprescindível comprar 10 comboios de longo curso para reforçar o alfa-pendular e 25 regionais. O plano foi rejeitado pelo governo. Até que em 2018, já com Carlos Nogueira na CP, o governo recua e anuncia que vai comprar 22 comboios, mas nenhum para longo curso, frequentemente com a lotação esgotada. Está autorizada pelo governo a primeira aquisição ao fim de 20 anos. Há 20 anos que não se autorizava a aquisição de material circulante em Portugal. O maior plano deste século era, afinal, bem mais modesto do que o que pretendia o anterior presidente da CP, com o governo a pôr as culpas na empresa. Neste momento, a CP apresentou um pedido concreto de 22 anunidades e o governo prontamente respondeu a esse pedido. O governo ia anunciando a eletrificação de linhas por todo o país. Não trouxemos um powerpoint, trouxemos a consignação da obra. O empreiteiro, o prazo do empreiteiro, começou a contar hoje. Ele tem agora que continuar estes trabalhos e tê-los concluídos, basicamente, até março de 2019. Mas Pedro Marcos sabia que os comboios que estava a comprar para operar nessas linhas ainda iam demorar. Só vamos ter comboios, por razões óbvias, os prazos de entrega da indústria, em 2022, 2023. E assim, até 2023, material que podia servir linhas elétricas que o governo estava a lançar, continuava a apodrecer por todo o país. Alguém pensou num plano nacional para eletrificar quase todas as linhas, mas não pensaram num plano para colocar lá material circulante nessas linhas. Nós corríamos o risco de colocarmos comboios diesel debaixo de catenária. O aluguer de comboios da Espanha custa à ACP mais de 8 milhões de euros por ano, o que torna mais incompreensível ainda que não se tenha reparado mais cedo o material encostado. As críticas vêm até do atual ministro. Nós não somos um país rico que se possa dar ao luxo de encostar material. Infelizmente, foi isso que nós fizemos. O país, durante décadas, sucessivos governos, incluindo o meu, acharam que a ferrovia era um meio de transporte do passado e começaram a desinvestir. Deixaram de contratar pessoal, deixaram de investir na reparação, deixaram de investir nas oficinas. Há anos que não se via esta oficina tão agitada. É aqui, no entroncamento, que estão a ser recuperadas as automotoras que fazem serviço na linha de Sintra. Estas mesmo que em 2018 encontramos paradas nas linhas no Algueirão, Sintra e em Campo Livre, Lisboa. Três já estão ao serviço. Tem estado a funcionar perfeitamente. Não se nota a diferença. Apenas nota-se que estão mais limpas e brilhantes. Foi material que foi erradamente parado. Foi uma decisão da altura. Não fui eu que a tive. Não foi o atual presidente da CP que a teve. Alguém a tomou. Mas nós percebemos agora que elas eram necessárias e estávamos a recuperá-las. A diminuição da procura em tempo de pandemia aliviou a linha de Sintra. Mas até ao final de 2019, as supressões eram frequentes e os comboios chegavam a circular com 160% da lotação, com 16 passageiros, num espaço previsto para 10. Isto enquanto estavam paradas nas linhas, em estado de abandono, seis automotoras das séries 2.300 e 2.400 e duas da série 3.500 de dois andares. Neste caso, dá outro entusiasmo. E, por um lado, é uma sensação de tristeza de ver como elas estavam, como elas estiveram ao serviço. Depois vê-las entrar e vê-las no estado degradado. E depois agora olhámos para elas e vermos já aqui algum resultado. E espero que em breve esteja tudo encaminhado e vamos passar aqui na linha. Na linha já está a 2.326. A história desta automotora é sintomática da gestão da ferrovia nos últimos anos. Tinha a revisão feita, que custou entre 750 mil e 1 milhão de euros, mas esteve encostada durante seis anos. Como é que explica um passageiro que anda na linha de Sintra em comboios, muitas vezes suprimidos, agora não tanto, e muito sobrelotados, que em 2014 houve uma automotora que até tinha revisão feita, mas que só agora, seis anos depois, é que entrou ao serviço? Com o meu conhecimento, e só posso falar do meu, algum volume de suprimento de comboios advém da dita política de baixa de preços, de passos sociais, que impoluem muito a procura. Com certeza que os colegas da manutenção de primeiro nível, sentindo a necessidade, se houvesse tão grande suprimento de comboios, teriam na posto a andar. Mantenha a distância de segurança e utilize máscara de proteção. Só agora entra ao serviço e não ao longo destes seis anos, porque não foi necessário, é isso? Poderá não ter sido necessário. Como disse, não tenho conhecimento profundo sobre, poderá não ter sido necessário. O estado das automotoras era conhecido do governo. Muitas vezes também punhamos no planeamento colocar aquelas unidades ao serviço e isso era cortado. Isso aconteceu. Era cortado por quem? É cortado pelo orçamento do estado. O abandono ao longo dos anos e os cortes nos gastos com manutenção fazem com que hoje seja mais difícil recuperar estes comboios. Claro que nós sabemos bem, na ferrovia, isso está no standard da ferrovia. A partir do momento que nós preparámos uma automotora, começámos a canibalizá-la. Ou seja, essa automotora serve de armazém de peças. E agora temos alguma dificuldade em as repor ao serviço. Este tipo de reparação, normalmente são 55 a 60 dias úteis, que equivale a dois meses e meio, três meses de trabalho em oficina. Quanto tempo é que demorou? Este aqui está de volta dos seis meses, quase o dobro. Havia um conjunto de peças que, naturalmente, era preciso reparar e eram necessários alguns componentes que eram difíceis de adquirir. Nós estamos a gastar na casa dos 900 um milhão de euros, sendo que um comboio deste, atualmente, não custa menos de 10 milhões. A CP espera um aumento do número de passageiros com o aliviar da pandemia. Nas oficinas, corre-se contra o tempo, num ambiente que há muito não se vivia por aqui. O tema hoje em oficina é a reparação de comboios, não é jogos de futebol. Infelizmente que este ano também não interessa muito, não é jogos de futebol. É a recuperação que vamos conseguir alimentar. Mas a reparação de material circulante é um plano B. Adia, mas não evita, a necessidade de comprar novos comboios no futuro. Para já, o governo quer comprar 62 suburbanos, 55 regionais e 12 comboios de longo curso para substituir material em fim de vida. Mas o presidente da CP alerta que serão precisas mais de mil carruagens nos próximos 20 anos. Uma necessidade que em 2018 o mesmo governo, com ministro e secretário de Estado diferentes, comentava assim. Isto é futurologia. Afinal, não era futurologia, era um exercício simples, matemático, de previsão de necessidades para os próximos anos. O governo está a preparar a compra de mais 130 comboios, o que deixa oficinas como estas a sonhar. Deixar-te de apenas manter e, quem sabe, no futuro, começar a produzir. Deixar-te de apenas manter e, quem sabe, no futuro, começar a produzir.